Meu bonde é top boy, meu bonde na caça da grana Meu bonde tem honra, meu bonde buscando fama Nessa cidade, eu faço tudo que eu digo Tudo que eu digo é verdade A vida é assim, nunca vou desistir Faço por meus manos, também faço por mim Meu bonde busca beat, meu bonde busca cash Meu bonde quer fama, o beat é fácil de subir A rima que eu mando destraçalha Os preto aqui não quer migalha Não quero ter que sonhar vazio Vejo a minha cor, sente meu brilho Vou correndo atrás desse money Fazendo um trap de verdade Incendiando a cidade Nosso combo faz o bonde, meu bonde é sinistro Meu bonde é pesado Voando na pista De corola e tornado Meu bonde é sinistro Meu bonde é pesado Andamos de Mercedes Digo que eu fui rebaixado Meu bonde é sinistro Meu bonde é pesado Mexeu com a família A pistola ou destrava Eu ligo no meu plug Eu monto meu império É muita verdade na linha Notas azuis Mostrando fã Nessa cidade Eu faço tudo que eu digo Tudo que eu digo é verdade A vida é assim Nunca vou desistir Faço por meus manos Eu também faço por mim Yeah Blah, blah, blah Tchau 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 Tchau